As pessoas estão lançando um calendário em março. Então, a utilidade prática do seu produto já é seriamente comprometida. Vocês não poderiam ter pensado nisso dois meses antes. Agora, tem um conselheiro do ex-presidente Donald Trump que chama Roger Stone. O Roger Stone escreveu um livro no qual ele argumenta dessa maneira, de forma aberta, que você precisa ser ultrajante para ser notado na política institucional. E os bolsonaros sempre seguiram essa cartilha. Do Roger Stone, Steve Bannon, toda essa gente que forma o substrato, segundo o qual opera a extrema-direita no âmbito internacional e, consequentemente, a própria família Bolsonaro, a extrema-direita nacional. É curioso notar que alguém que teve tanto destaque na política institucional brasileira, os filhos são deputados, senadores, ele foi chefe do executivo ao longo dos últimos quatro anos, obteve 58 milhões de votos, satisfeito de ter perdido para o presidente Lula as últimas eleições, achar que é uma boa ideia lançar uma lojinha virtual para vender canecas, calendários e tábua de carne. Isso é, no mínimo, uma decisão questionável, considerando como é que você vai empregar o teu capital político, o capital político que ainda lhe resta. Porque, a meu ver, seria uma avaliação ingênua dizer que ele não tem capital político nenhum. Seguramente, o bolsonarismo e o Bolsonaro desidrataram muito ao longo dos últimos meses, principalmente pela forma como ele agiu após a derrota eleitoral, principalmente pelo fato dele ter desertado e abandonado o posto antes do fim do próprio mandato ter voado para os Estados Unidos e ter feito tudo o que ele fez ao longo das últimas semanas, principalmente. Agora, ainda resta algum capital político. Me parece absolutamente equivocado a medida de querer se transformar numa espécie de vendedor de bugigangas. perdão pelo termo, mas é assim que eu entendo esse movimento de montar a Bolsonaro Store, utilizar um termo em inglês, alguém que se vendia como patriota, que foi presidente do país, utilizar um termo em inglês, Bolsonaro Store, para vender calendários, canecas e tábuas de cortar carne. É difícil pensar qual medida seria mais equivocada do que essa, Fabiola. Seria difícil reunir um time de pensadores e propor que eles elaborassem uma medida mais equivocada do que a Bolsonaro Store. tanto em termos, na forma, no conteúdo, o logotipo, o nome, o produto a ser comercializado, o timing no qual esse produto está sendo comercializado. A meu ver, é um estudo de caso incrível de um fracasso absoluto no que diz respeito à gestão de imagem, no que diz respeito ao empreendimento corporativo, é um fracasso anunciado absoluto e seria difícil superá-lo nessa medida, a meu ver, Fabiola. Vendedor de bugigangas é ótimo, né? Pode vender nos faróis, daqui a pouco a gente encontra nos faróis, né? Pelo Brasil afora. Tem até, faz um Pix, podia ter colocado Pix lá, né? Eles sempre usam a propaganda do Pix. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.